Olá pessoal, meu nome é Ingo Melo, sou consultor interno da Orofino e no Fica a Dica com Examina hoje nós vamos ver aqui algo muito importante que é a desinfecção, que é a higienização e até mesmo a esterilização dos aparelhos utilizados na vacinação e na vermifugação dos animais. E algo importante também que há de se ressaltar é que os produtos que você utiliza nessa higienização não podem deixar resíduos. Então hoje nós vamos utilizar o CB30TA da Orofino, esse produto ele permite que toda a sujeira se desprenda dos utensílios, dos itens do aparelho, então das agulhas, das borrachas, do êmbolo, do vidro, permite que essa sujeira se desprenda e saia higienizando esses equipamentos, essas partes dos aparelhos. E o mais importante depois dessa higienização é que a gente faça um bom enxágue para retirada desses resíduos, porque o resíduo desses produtos que a gente utiliza para limpar os equipamentos, o resíduo do CB30TA também, pode, se ficar no aparelho, danificar, prejudicar o animal e até mesmo inutilizar o vermifug, a vacina que você está utilizando. Então é importante enxaguar bastante os utensílios. E após a montagem do aparelho já bem enxaguado, não se esqueça dessa montagem de utilizar luvas, porque uma das partes mais sujas do nosso corpo são as mãos. E se nós limpamos tudo, higienizamos, enxaguamos e não colocamos luva, a sujeira que está na nossa mão fica também dentro desse aparelho. Então para a montagem utilize luvas de procedimento, luvas simples, luvas novas e após a montagem você vai recuperar água fervida, então água de fervura ou do aparelho de fervura, de uma panela com água fervente, você vai recuperar essa água fervendo e vai descartar três vezes essa água, eliminando todos os problemas, todas as sujeiras que ficam, toda a bactéria, toda a multiplicação bacteriana que fica dentro do aparelho. A dica de hoje é valiosa, hein pessoal? Legenda Adriana Zanotto